A paz é uma sensação única Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano Foi uma sensação única Só sabe quem passa Não tem como dizer assim como é e tal Porque você vai sentir Véi, eu vou dizer o que é universal O estudo, ele vale a pena Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi Nunca vi Boa Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo Temos que se arrepender de não estudar, né, tá, viu De não estudar, né Pô, não vou esperar sair a banca Não vou esperar sair a edital depois Não vou esperar sair só o próximo porque nesse não dá Aí fica o ciclo eterno, né, véi Eu não consigo entender essa galera Então não é sonho, né, bicho Não é sonho, eu não consigo enxergar isso como um sonho Um cara que só bota desculpa, não Fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concordo E eu só posso dizer que valeu muito a pena Apesar do cansaço Apesar de que foi bastante difícil Não posso dizer que foi fácil Mas eu estou como concursada do INSS há seis anos hoje E assim, tudo na vida é esforço, né Não adianta querer que o resultado venha rápido Porque muitas vezes não chega a vir rápido, né Mas caso pra você o resultado não chegue de imediato Continue persistindo, continue estudando Porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila Como chegou pra mim Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos Com preparatório Objetivo Meu grande amigo Lucas Neto E consegui, graças a Deus E a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou O meu esforço e tudo mais A aprovação do Ministério da União Hoje eu sou servidor do Fundo Federal Então vamos começar a estudar Vamos se dedicar ainda mais Não vamos desistir Vamos correr atrás e mudar de vida Que assim como eu pude mudar de vida Vocês também podem Um abraço pra todos Passando pra agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso Pelo está de moderno Aulas de PDS direto ao ponto E me tornar um candidato mais capaz A Lucas Neto Pela democratização do estudo para concursos E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação A operação foi muito boa Eu me esforcei bastante Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer Pra poder enfrentar e corpiar Se você não tiver um caminho certo pra seguir Você fica meio que perfeito É muito esforço, é muito doído A gente passa por vários momentos difíceis Mas isso aqui é muito gratificante A gente saber o resultado da batalha Eu me tornei outra pessoa Eu vi outro mundo, outros horizontes Eu me achava que eu era uma simples dona de casa E eu vi aqui no Objetivo Eu me descobri outra Larissa Outra pessoa Eu vi a minha capacidade E eu não acreditava e ele sabe disso Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado Eu era altamente negativa E o professor Lucas De uma certa forma me moldou Eu vim aqui falar primeiramente Não desiste dos seus sonhos Não desiste dos seus sonhos Vai ter o preço E a primeira coisa que eu queria falar É que eu assisti as aulas E já pensando Cara, eu não posso Mesmo que eu não passe Mesmo que eu não consiga Eu tenho que agradecer O Lucas Neto Toda a equipe do Objetivo Imparáveis, Lucas Neto aqui na área Eu vim fazer um raio-x Desse edital que está publicado no dia de hoje Da Polícia Penal de Goiás Reparem bem No conteúdo programático Entendam que é um edital voltado para as carreiras policiais E quem já vim estudando para as carreiras policiais Está muito bem servido aí Nesse concurso da PP Goiás Concurso que vai acontecer em setembro Você tem um prazo aí razoável para conseguir estudar E eu vou agora sem perda de tempo Te mostrar um super raio-x Do que você tem que fazer nos próximos dias Vamos lá Então o edital da Polícia Penal de Goiás Está publicado Olha O concurso tem remuneração de R$ 5.971,42 E serão 1.600 vagas expostas Eu considero um número interessantíssimo de vagas Afinal não é todo dia que abre edital de Polícia Penal Para mais de mil vagas Serão dessas 1.600, 1.520 para ampla E 80 para portador de deficiência A banca desse concurso é conhecidíssima nossa É a IBFC A IBFC que fez o concurso, por exemplo Da Polícia Militar da Paraíba Aqui no Nordeste Então é uma banca que a gente já preparou muitos candidatos E já faz um cerco completo para ela O nível desse concurso é superior Está certo? Nível superior O estilo de prova está aí galera Esse é o estilo de prova Inclusive o estilo de prova Que eu acredito ser muito tranquilo Porque as questões da IBFC Não tem dificuldade Saiu o edital da PP Goiás Tem que olhar para a banca e analisar o que? Cara Pô Olha o conteúdo programático disso aí Olha o conteúdo programático disso aí Aí quando você olhar para o conteúdo programático Você vai ver uma coisa importante Que é o que? Ó Que é Que ele é de carreiras policiais puras Então nós vamos ter aqui ABCDE A análise ABCDE Das questões Sendo que cada questão Isso me chamou a atenção Cada questão Cada uma das questões De conhecimentos básicos Vai valer 0,5 pontos E cada uma das questões De conhecimentos específicos Vai valer 1,5 Então você tem 0,5 Para os conhecimentos básicos Que já já vou apresentar para você E 1,5 Para os conhecimentos específicos Redação não tem galera Muita gente dizendo que tem redação Não tem redação O que tem É uma questão discursiva Que vai ser colocada E eu já sei até o tema Dessa questão discursiva Ela vai ser sobre a legislação De execução penal Então vai ter uma questão discursiva Sobre a LEP Lá dentro Apenas uma questão De caráter discursivo A taxa de inscrição É de 150 reais 150 reais Como taxa de inscrição A data da inscrição É das 10 horas Do dia 16 de julho Até as 23 horas Do dia 14 de agosto De 2024 Tá Esse é o período De inscrição A taxa da isenção É do dia 3 de julho De 2024 Até o dia 5 de julho De 2024 A prova vai acontecer No dia 15 de setembro De 2024 Ou seja Você tem aí exatos 2 meses e 12 dias Para estudar Para esse concurso Não tem idade máxima Mas tem idade mínima Idade mínima De 18 anos Para a polícia penal Do Goiás Edital não especifica A obrigação De CNH É possível que haja Uma retificação Do edital Criando essa regra Mas no momento Não há essa regra Prevista explicitamente No edital Quais os requisitos Para ser investido Como policial penal De Goiás Ser brasileiro nato Ou naturalizado Se português Amparado pelo Estatuto Da Igualdade Entre brasileiros E portugueses Que é o Estatuto De reciprocidade Ter 18 anos Completos Na data da pós Diploma de nível superior Em qualquer área Reconhecida pelo MEC Não ter nenhum registrativo Na OAB Só põe uma regra Obviamente você vai ter Que dar baixa na sua OAB Se você for advogado Ter aptidão física e mental Para o exercício do cargo Estar kit com as obrigações Eleitorais militares Se do sexo masculino E estar em pleno gozo Dos direitos políticos e civis Para ambos os sexos São regras básicas Para você ser investido Em cargo público no Brasil A isenção Como eu disse É das 10 horas Do dia 3 de julho De 2024 Até o dia 5 de julho De 2024 Essa isenção vai ser conseguida Obtida no site Da IBFC As modalidades Para esse concurso De isenção Serão Você demonstrar Sua hipossuficiência Você ser doador De sangue Doador de medula óssea Doador De leite materno Essas são as regras Para você conseguir isenção No concurso Da Polícia Penal de Goiás Os locais de prova Aqui ó Nós temos ali Aparecida de Goiânia Como local de prova Não é só em Goiânia Então a aplicação das provas Calda Nova Goiás Formosa Goiás Goiânia Goiás Goianésia Itaperaí Lusiania Rio Verde E São Luís Dos Montes Claros Além Obviamente de Goiânia Que é a capital Do Goiás E lembre-se As demais etapas Acontecerão Em Goiânia Você percebe aqui Todas as etapas Do concurso Primeira fase É a prova objetiva Do concurso Organizada aí Pela IBFC Depois a prova discursiva É concomitante A prova objetiva Avaliação por equipe Multiprofissional Que são para as pessoas Com deficiência Avaliação médica Avaliação de aptidão física Avaliação psicológica Avaliação da vida Pregressa e investigação social Avaliação de títulos Tá certo? Aí vamos lá Horário de chegada E fechamento de portões Nós temos aí A duração de prova De 4 horas e 30 minutos Os candidatos Deverão comparecer Aos locais de prova 60 minutos Antes do fechamento Dos portões Para a realização Dessas provas Munidos aí Do seu documento físico De identidade Com foto E de caneta azul Ou preta Cuidado para não errar A cor da caneta Por incrível que pareça Ainda tem gente Que erra a cor da caneta A remuneração Para esse concurso É interessantíssima R$ 5.971,42 São 40 horas semanais A jornada de trabalho Podendo existir aí O regime de escala De plantão O requisito Para poder ser policial Penal do Goiás É diploma Devidamente registrado De curso superior Em qualquer área Fornecido por instituição De ensino superior Reconhecida pelo Ministério da Educação Regime jurídico É o estatutário A jornada de trabalho É de 40 horas semanais A validade do concurso É de dois anos Prorrogável por igual período Essa é a validade Do concurso Da Polícia Penal de Goiás A própria objetiva Terá caráter eliminatório E classificatório E vai ser constituída Da seguinte forma Nós vamos ter Dez questões De português Sendo que cada questão Vai valer 0,5 Totalizando cinco pontos Nós teremos questões De realidade étnica Social Histórica Geográfica Cultural Política E econômica Do estado de Goiás Só serão cinco questões E cada questão Vai valer 0,5 pontos Meio ponto Dois pontos e meio No total Seguido de raciocínio lógico Também com cinco questões E a mesma totalidade De pontos Ética no serviço público E informática Totalizando Nós vamos ter 45 pontos em jogo Só nos conhecimentos básicos Do concurso Da Polícia Penal De Goiás Vamos logo aqui Para os conhecimentos específicos Conhecimentos específicos Aqui Nós vamos ter O gerais Já apresentei Nós temos aqui Todo o conteúdo Dos conhecimentos básicos E nós vamos agora Para os conhecimentos específicos Que é isso aí Que você está vendo agora Direito administrativo É conhecimentos específicos Completa Aqui Estado Governo e administração Conceito Pontes e princípios Organização administrativa Agentes públicos Entre outros Entre outros Está aí o cerco Montado em direito administrativo Direito constitucional Você está vendo aí Também vai ser cobrado Como conhecimentos específicos Lembrando que cada questão De conhecimentos específicos Vai valer um ponto e meio Mas cada questão De conhecimentos gerais Vai valer 0,5 pontos Direito penal Está aqui apresentado Para você Você percebe Um edital Tipicamente registrado Para as carreiras policiais Eu não consigo ver Nenhuma anomalia Que de repente A gente não esteja presente Nos concursos de carreiras policiais Seguido de processo penal Seguido de direitos humanos Seguido de legislação específica E sim A legislação específica Que sempre entra Nos concursos de polícia penal No caso do Goiás Nós vamos ter aqui A lei estadual Número 12.786 de 95 Que é no mero e conceito As faltas disciplinárias No sistema penitenciário estadual de Goiás A lei 7.210 A famosa LEP Aí não tem nem segredo Porque LEP É conhecimento extravagante A legislação extravagante Então em tese você Que já estava estudando Para concursos policiais Já estava estudando LEP Até que as legislações Penais extravagantes Que vão cair Lei de preconceito De raça e sexo Com idade Que é uma lei de preconceito Que é a lei Famosa lei 77.16 Nós temos a Lei dos crimes adiondos Que é a famosa lei 80.72 Nós temos a 94.55 Que é a lei de tortura Nós temos a famosa Lei 10.826 Que é o Estatuto de Desarmamento Nós temos a 11.340 Que é a lei Maria da Pen E a 11.343 Que é a lei de drogas Nós temos a lei 12.850 Que é a lei De organização criminosa E a lei 13.869 Que é a lei De abuso De autoridade E claro Se a gente fosse colocar Que a LEP Ela vem a acalhar Ali na parte específica Mas ela também É uma legislação extravagante A discursiva Somente vai ter A redação corrigida Na verdade A redação não A prova discursiva Que é uma questão de LEP Os habilitados Na prova objetivos Que estejam classificados Dentro do limite Conforme esse quadro abaixo Ou seja Para ter a redação corrigida Redação não De novo Discursiva corrigida O cara vai ter que ficar Nessas classificações Que você consegue ver aqui 888 Até 888 Se masculino Nessa regional aqui Que é a regional Prisional de Goiânia Aparecida O concurso é regionalizado Tá pessoal Então eu vou repetir O concurso da Polícia Penal De Goiás É regionalizado Beleza Entendido Então está aí O quadro demonstrativo Para a galera poder ver E a discursiva Está envolta Nessas temáticas A estrutura Da questão Vai valer três pontos Que é o conteúdo Apresentado pelo candidato Num texto Predominantemente Dissertativo Argumentativo Não deixa de ser Uma redação Mas é um tema Dessa vez Ele já diz O que é que vai cobrar Ou seja É uma questão Discursiva sobre LEP O conteúdo vale cinco pontos E a expressão Utilizada vale dois Totalizando dez pontos A prova discursiva Da Polícia Penal De Goiás Quem é que vai tirar A nota zero Nessa discursiva Ora Se o cara deixar A prova em branco A questão que vai ser Cobrada em branco Um conteúdo diverso Do tema estabelecido Que fuja da tipologia Tema e proposta Da prova discursiva Considerado inlegível Que não for redigida Com caneta de tinta azul Ou preta Que apresentar Qualquer escrita Sinal, marco Ou símbolo Que possibilite Uma identificação Do candidato Ou que tiver Não pode nem botar O nome E que tiver Extensão inferior Ao número de linhas Estabelecida É claro que isso Sempre é regra De qualquer prova discursiva Meus amigos As regras do TAP Também estão aqui Tá certo Vocês podem ver Inclusive Todas essas regras Do TAP No documento Que vai seguir Para vocês A avaliação De títulos Mas eu me resumo Aqui a mostrar Para vocês Especialmente Aquilo que vai ser Cobrado aí Na prova Da Polícia Penal De Goiás Então mais um concurso Publicado E claro que a gente Aqui na tribo Já montou Esse baita curso online Esse baita programa De acompanhamento Que tem simulado Que tem PDF Ao lado da videoaula Que tem aula Disposta para ti Já no formato Da IBFC Que tem centenas E centenas De questões comentadas Em PDF Da IBFC Então nós montamos Já uma estratégia online Para que você Passe estudar Para esse concurso Da Polícia Penal Do Goiás E pegar uma Dessas 1600 vagas Que estão ali Dispostas Eu tenho absoluta Convicção de uma coisa Você não vai perder Essa chance E vai começar A estudar agora E a gente Aqui na tribo Está doido Para te acompanhar Na sua preparação Para a Polícia Penal De Goiás Então encoste A câmera do seu celular Nesse QR Code Que você está vendo Agora aqui E aproveite Essa chance De vir para cima Da Polícia Penal Do Goiás Mais um concurso à vista E eu não tenho dúvida De que você vai para cima E vai começar agora A sua melhor preparação Forte abraço Tamo junto A paz é uma sensação única Quando eu procurei meu nome Naquele 28 de maio Deste corrente ano Foi uma sensação única Só sabe quem passa Não tem como dizer assim Como é e tal Porque você vai sentir Véi Eu vou dizer O que é universal O estudo Ele vale a pena Eu nunca vi Alguém dizer Que se arrependeu De estudar Nunca vi Boa Eu quero dizer Pô, eu perdi meu tempo Eu esqueci de se arrepender De não estudar De não estudar Pô, eu não vou esperar Sair a banca Não vou esperar Sair a edital depois É Não vou esperar Sair só o próximo Porque nesse não dá Aí fica o ciclo eterno Né, véi Eu não consigo entender Essa galera Então não é sonho Né, bicho Não é sonho Eu não consigo Consigo enxergar isso Como um sonho Um cara que só bota desculpa Não Eu fui uma das primeiras alunas Do Objetivo Concú E eu só posso dizer Que valeu muito a pena Apesar do cansaço Apesar de que foi bastante difícil Não posso dizer Que foi fácil Mas eu sou Como concursado Do INSS Há seis anos Hoje E assim Tudo na vida É esforço Né Não adianta Querer Que o resultado Venha rápido Porque muitas vezes Não chega a fim rápido Né Mas caso pra você O resultado não chegue de imediato Continue persistindo Continue estudando Porque conhecimento Só se acumula E uma hora Vai chegar a sua vez Na fila Como chegou pra mim Em 2017 Eu comecei a estudar Para concursos fundos Com preparatório objetivo Meu grande amigo Lucas Neto E consegui Graças a Deus E a todo o esforço De todo o pessoal Que me acompanhou O meu esforço E tudo mais A aprovação Do Ministério da União Hoje eu sou servidor Do Fundo Federal Então vamos começar a estudar Vamos se dedicar Ainda mais Não vamos desistir Vamos correr atrás E mudar de vida Que assim como eu pude mudar de vida Vocês também podem Um abraço Pra todos Passando pra agradecer Toda a equipe do Objetivo Concurso Pelo Ságio Moderno Aos e PDS Direto ao ponto E me tornar um candidato Mais capaz A Lucas Neto Pela democratização do estudo Para a Concurso E eu vou junto com o Objetivo Até a próxima aprovação Foi muito boa Eu me esforcei bastante Eu abri mão de muitas coisas Que eu sempre gostei de fazer Pra poder enfrentar E corpo e alma Se você não tiver um caminho certo Pra seguir Você fica meio perco É muito esforço É muito doído A gente passa por vários momentos difíceis Mas isso aqui é muito gratificante A gente saber o resultado da batalha Eu me tornei outra pessoa Eu vi outro mundo Outros horizontes Eu me achava Que eu era uma simples dona de casa E eu vi Aqui no Objetivo Eu me descobri Outra Larissa Outra pessoa Eu vi a minha capacidade E eu não acreditava E ele sabe disso Porque eu cheguei aqui Falando nomes como Fracassado Eu era altamente negativa E o professor Lucas De uma certa forma Me moldou Eu vim aqui falar Primeiramente Não desiste dos seus sonhos Não desiste dos seus sonhos Vai ter o preço E a primeira coisa Que eu queria falar É que eu assisti as aulas E já pensando Cara Eu não posso Mesmo que eu não passe Mesmo que eu não consiga Eu tenho que agradecer O Lucas Neto Toda a equipe do Objetivo